Olha, foi num cenário como esse aqui, uma academia de ginástica, num shopping de luxo, que um empresário poderoso se tornou alvo de uma investigação. Aqui, ele foi flagrado numa cena em que aparece agredindo uma mulher. A vítima é uma modelo que teve coragem de levar as imagens até uma delegacia e fez uma denúncia formal. Depois disso, pelo menos outras seis pessoas relataram ter sofrido agressões do mesmo empresário. Num desses relatos, um homem diz ter sido humilhado pelo empresário. Eu puxei pelo cabelo pra mostrar como é que faz. Coitada, eu desculachei ela depois na saída, foi todo mundo. Eu já tinha ouvido na academia, assim, na primeira semana que eu entrei, assim, já tinham me falado pra tomar cuidado, né? Que ele era um pouco encrenqueiro. Eu vou levar ele no vexar, ele me agrediu. Ele deu um tapa tão forte no meu olho, é que pegou o olho, o nariz, pegou uma parte da testa aqui. Manda ela gritar comigo de novo, a Celena. Pra mim, ela tá humilhada como eu nunca vi uma prima ou uma filha minha. Tá aqui, ó, tô na cocheira, na sala de selo. Mensagens de ameaça a diferentes pessoas, todas atribuídas a esse empresário. Tiago Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira, de 42 anos. Tô vestindo a roupa, vou bater na sua cara, agora. Ele é um homem perigoso? Eu entendo que sim. O rosto do empresário, que é herdeiro de uma das famílias mais ricas do Nordeste, passou a ficar muito conhecido depois que apareceu nestas imagens registradas dentro de uma academia, onde é frequentada, inclusive, por milionários de São Paulo. O que não se imaginava é que o registro de violência traria uma série de denúncias. Que chegam a todo momento, no celular da modelo e empresária Helena Gomes. Eu achei muito interessante também, porque muitas dessas mensagens tá vindo, assim, do Nordeste, daquela região ali, muitas, muitas mensagens. O nome do Tiago aparece em pelo menos 20 boletins de ocorrência. Registros que serão detalhados a partir de agora. Agosto de 2022. Helena Gomes, de 37 anos, faz exercício num canto da academia, quando o Tiago aparece. Ele falou pra eu sair, eu falei, sai você. Sai você. Ele falou de novo pra eu sair, eu falei, sai você. Não quero você perto de mim. Sai daqui. Tiago empurra a Helena. Ele se impunha tanto, ele vendia tanto essa imagem do homem armado. Depois, ele cospe. Eu puxei pelo cabelo pra mostrar como é que faz. Ele não, não é que ele puxou meu cabelo, ele arrancou, onde ele segurou, ele arrancou todo o cabelo. Foi tocha de cabelo que saiu ao mesmo tempo ali. Helena é tirada dali por uma treinadora da academia. Você chorou, você desabou? Não, não chorei hora nenhuma. Nenhum momento eu chorei. Muito pelo contrário, eu briguei do início ao fim, eu gritei do início ao fim. Qualquer um que entrasse, ou ia, meu irmão, ser estancado na porrada, ou ia ficar quietinho mesmo, que é o melhor. Mas todas as aulas coletivas... As imagens foram registradas dentro dessa academia de luxo em São Paulo, que tem mensalidades em torno de R$ 1.500. Helena bloqueou Tiago no celular, mas diz que ele usou o aparelho do filho pra mandar mensagens pesadas pra ela. Mulher não tem direito de agredir homem. Se me grita, toma cuspida. Se devolver, pego pelos cabelos e cuspo dez vezes. Se me bater, apanha. Eu bem sabia que você era a opinistazinha social. Por isso te tratei como lixo. Tiago Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira. Nasceu no Recife, em Pernambuco. E pertence a uma das famílias mais ricas e tradicionais do estado. Mas existem relatos de que a relação com os familiares não é boa. Testemunhas contam que ele chegou a enviar um caixão pra casa de um parente. O que foi recebido como uma ameaça de morte. Dono de uma herança milionária, o empresário ostenta uma vida de luxo. É professor e faixa preta no jiu-jitsu. E gosta de exibir a coleção de armas. Todo homem tem o guarda-roupa que merece. Tiago morou 27 anos fora do Brasil. É verdade que como membro do grupinho da riqueza, eu tinha tudo aqui. Porém, a falta de educação costumava me matar. O nome de Tiago Brenan aparece em processos na justiça e em muitos boletins de ocorrência. Neste áudio atribuído ao empresário, ele ironiza. Você tem B.O. pra sua coleção. Eles ficam escutando boatinhos. Um dos boletins de ocorrência foi aberto por Vitor em março deste ano, por injúria e lesão corporal. Ele é funcionário de um hotel dentro de um condomínio de luxo em São Paulo, onde o Tiago tem uma casa. E conta que estava indo até a portaria de moto. Vitor diz que foi seguido por Tiago, que estava reclamando da velocidade. Quem você pensa que é pra estar andando rápido, passando na frente da minha casa, que eu invoco desse jeito? Negativo, eu estou bem abaixo do limite de velocidade, eu não estou correndo. Vitor contou que foi agredido logo depois da abordagem. Ele deu um tapa tão forte no meu olho, é que pegou o olho, o nariz e pegou uma parte da testa aqui. Daí, não satisfeito com esse tapa, ele me grudou pelo pescoço aqui, ficou a marca dos três dedos dele. A advogada de defesa do Vitor já mandou um vídeo para o Ministério Público. Em declarações de próprios funcionários e superiores do Vitor, informando que ele foi agredido e que ele não tinha culpa. Um outro boletim de ocorrência, também por lesão corporal, foi feito por este técnico de enfermagem, que atendeu o Tiago pouco antes do empresário fazer um exame. Começou a me olhar, começou a me encarar muito. Eu falei, vamos lá, senhor Tiago, só guardo o celular no armário. Aí ele, meu, quem é você? Você não manda em nada aqui. O que você está falando? Meu, cala sua boca. Começou a me chamar de palhaço, começou a me ofender. Ele diz que a ofensa virou agressão. Aí ele veio me dar um soco, aí ele acertou só o ombro. Neste vídeo, postado nas redes sociais do próprio empresário, Tiago aparece tirando o instrumento da mão de um enfermeiro. É ele que injeta a agulha no braço. Você é na cadeia? Me deu pra cá agora. Você não sabe não. Funcionou? Sim. Ele faz o que ele quer, aí ele desmente o que ele fez, e a justiça passa a mão na cabeça dele, nada acontece. Eu conheci o Tiago há muitos anos atrás. Essa mulher diz que manteve um relacionamento com o Tiago e conta lembrar dos momentos de violência sofridos com ele. É um simples início de puxar de braço, que vai pra um puxão de cabelo, que vai pra derrubar você no chão, como se fosse um golpe de jiu-jitsu, e cuspir em você, porque isso é uma forma de humilhar, né? O cavaleiro medalhista Doda Miranda também entrou na justiça contra Tiago Brenan. Doda diz que o Tiago mandou um áudio. Tô vestindo a roupa, vou bater na sua cara, agora. E também um vídeo. Seria o momento que ele chama o Doda pra brigar. Eu quero agora. Agora, nesse momento, só me digam onde eu lhe encontro. Como é que o Doda se sentiu diante dessas ameaças? A partir do momento que ele viu que era alguém que dava demonstrações de periculosidade, evidentemente que ele passou a ficar preocupado. Tanto com relação à sua integridade pessoal, como também dos seus familiares. O advogado pediu uma medida protetiva que proibia Tiago de se aproximar de Doda. A gente percebe que ele não se controla, ele tem uma agressividade íncita muito forte, e ele não se preocupa com nada. Nós tentamos falar com o Tiago. Tiago, Leonardo da Tereira, falou que o Tiago se recarga. A defesa do empresário não se pronunciou sobre nenhum desses casos, apenas com relação ao da academia. Diz que ele compareceu espontaneamente pra prestar esclarecimentos às autoridades policiais, que a íntegra dos vídeos demonstra que as agressões verbais foram iniciadas por Helena. E ele encerra pedindo desculpas por qualquer excesso cometido. O advogado da Helena aguarda agora o pronunciamento do Ministério Público com relação a uma medida protetiva. Como nós sabemos que o agressor, isso vai inibir os atos, nós confiamos que realmente ela fica segura. Se ele quebrar essa regra, fatalmente ele pode ter uma punição que seria até a prisão. Para as vítimas, as desculpas não apagam a dor que elas relataram nessa reportagem. Inclusive Helena, que não nega, tem medo. Mas o sentimento de não se calar é muito mais forte do que qualquer ameaça. Se aquilo não tivesse acontecido, então ele iria continuar fazendo aí várias outras vítimas. E quem sabe a gente realmente não consiga a justiça que tanto procuramos nesse momento. Então deixa eu te contar que agora há pouco o Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Tiago Brenan por corrupção de menores e lesão corporal. O MP está pedindo uma indenização de R$ 100 mil em danos morais para Helena, a vítima da academia. A defesa do empresário diz que só vai se pronunciar dentro do processo. a gente vai te contar que agora há pouco a gente vai te contar que agora há pouco a gente vai te contar que agora há pouco